Tia Maria Fela ainda limpa a roça? Eu limpava, só estou limpando, mas na vista, minha vista está ruim. Mas até um tempo desse ela limpava, não era? Eu limpava, não é na futucada, mas a vista é ruim, só limpava. Aí pessoal, Tia Maria Fela até um tempo desse ela limpava a roça, e tem gente... Não, até a segunda no passado, eu futucaria ainda, fazia dor, porque a vista é ruim, né? E tem gente que é mais nova e não quer ir a limpar a roça, né? Eu estou tendo 82 anos. Quantos? Eu estou tendo 82 anos. 82 anos, né? Aí pessoal, graças a Deus, 82 anos. Nunca teve de estar no médico, não? Nunca teve de estar adoecendo. Sempre gostou da roça? Toda vida, porque a gente trabalha com 7 anos de idade. 7 anos? A gente trabalha de roça. Aí a senhora nunca teve vontade de sair daqui, não? Não.